Fala galera, tudo bom? Tô aqui na feira de box, feira de suíno de Venturosa Na verdade é misturada aqui, caprins e suíno, tudo junto Vou começar aqui a pesquisa de preço pra mostrar pra vocês Ó pessoal, usando mais 100 mil tem esse rapaz aí A partir de 180 reais, ó Os bacurinhos Quer deixar algum telefone pra contato? 9-1-22-34-66-29 DDD 87, né? DDD 87 Valeu, obrigado, viu? Valeu, cara Ó pessoal, tô aqui com o seu Daniel, o sol tá meio valente Tá com esses animais aqui A partir de quanto, Daniel? Tudo é a 500 peludo Um peludo 500 Ó pessoal, um animal meio grande, hein? A maioria é fêmea, tudo fêmea Ele não tem telefone pra contato, pessoal? É só aqui na feira Daniel, obrigado, viu? Obrigado Valeu Bom dia Ó pessoal, ele tá aqui com essa marran de porca Gordo toda, hein? Pede quanto nela? 9-100 9-100? 9-100 Quer deixar algum telefone pra quem? Só na feira, né? Só na feira Não Ó pessoal, não tô Não tá aqui Não tem como Agora o sol tá valente Vamos ver se a gente mostra mais ali Valeu Ó pessoal, tô com dona Quitéria Dona Quitéria é Sempre tá nas feiras Capoeira, tudo bom? Graças a Deus Deixa eu mostrar usando mais dela aqui As crianças A senhora pede quanto neles? 120 120 Ó pessoal, preço muito bom Viu? Quem quiser Tudo tem preço, hein? Aí, ela ainda tem preço A senhora quer deixar algum telefone pra contato? 9-6-29-9479 9-6-29 9479 Quitéria, obrigado dona Quitéria Ó pessoal, mais animais aqui Mas o dono não tá pra desprezo Vamos descansando rapaz E é isso pessoal, feira aqui É feira muito boa, bastante gente Tataônia aqui Me acompanhando hoje E é isso, finalizando aqui mais uma feira pessoal Dessa vez a feira de suínos Um forte abraço Fiquem com Deus, quem chegou até aqui curta Comentem, compartilhem, se inscrevam no canal Gente de San Aró chegando ali Um abraço a todos Segura o porco Olha a galinha dela